No jogo atrasado pela sétima rodada do campeonato piauiense, o Flamengo, que vinha de uma sequência de três jogos ganhos, recebeu 4 de julho no estádio Albertão para tentar vencer e se aproximar ainda mais do topo da tabela. Já o Colorado, que não ia tão bem na competição, buscava arrancar uma vitória sobre os rubro-negros e sair de perto da zona da lanterna. No início da partida, o Colorado de Piripiri armava bastante sobre os donos da casa e quase conseguiu abrir o placar nessa jogada em que o Beleu obriga o goleiro Wallace a se esticar todinho para afastar o perigo. O Mário Neto do Flamengo também teve essa chance. Depois de receber essa bola dentro da pequena área, o camisa 9 do Flau ficou frente a frente com o Mauro, que conseguiu levar a melhor e impediu o empate do rival. Valdir, um dos principais jogadores do time, sentiu a perna e teve que sair para a entrada de Levi. O ataque do Gavião continuava insistindo bastante. O atacante esquerdinha teve a bola no pé, mas na hora de furar a rede do Flamengo, o chute forte apenas ficou pelo lado de fora. E de tanto pressionar a zaga do Leão, o gol veio. Nesse lance, para Iutinho, o atacante consegue a sobra da defesa e manda de cabeça para o fundo do gol, mandando a zica para longe depois de um bom tempo sem fazer gols. A gente quer dar parte da frente ali, fazer um gol. Tem hora que tira a zica, né? Estava já, se eu não me engano, cinco jogos sem fazer gol. E fazer gol sempre é importante. Já no segundo tempo, o jogo teve muito fôlego do Flamengo na busca do empate, mas não teve muito o que fazer. O 4 de julho se fechou na zaga e não deixava nada passar. Aí o negócio começou a esquentar um pouquinho e alguns jogadores do Flamengo não seguraram a língua e foram amarelados depois dessa falta que o Levi cometeu. Cara, eu não quero acreditar nisso, né, cara? Eu não quero acreditar nisso porque todo mundo sabe que o Flamengo é um leão adormecido, né, cara? Que ele é grande, né? E os jogadores que estão aqui são grandes também e quer botar o Flamengo no lugar onde sempre teve que estar. Com a grandeza da torcida, com tudo certo que vem fazendo. Mas que todo jogo fazer isso daí, todo jogo minar o nosso time dando cartão. O próprio goleiro do nosso time tomou o cartão porque ele era o capitão do time e pediu para chamar a maca. E ele deu o amarelo. E já no finalzinho, o juiz marcou o pênalti depois que a bola bateu na mão do Diego. Infelizmente, a regra fala isso, né? Não tem como também a gente falar que o juiz está errado. Realmente, a bola bateu na mão. Um contra-ataque deles, a qual a gente estava atacando o segundo tempo inteiro. Mas o primeiro cartão que não foi, né? O primeiro cartão amarelo que ele deu, ele, na verdade, minou o nosso time todo. Deu o amarelo para o nosso time todo. Chance para o 4 de julho ampliar com o atacante esquerdinha. E na hora da cobrança, a bola foi para os ares, perdendo a chance de fazer o segundo. Mas aí deu para perdoar, porque o Colorado venceu por 1 a 0 o Flamengo, quebrando uma sequência de três vitórias consecutivas do Leão. Tivemos aí 80% da aposta de bola, né? As chances de gols, eles tiveram 1. Fizemos 1 a 0 no segundo tempo. A equipe sentiu um pouco o cansaço, mas se fechou bem. Tivemos outra grande chance no final do jogo. Mas, enfim, não fizemos, desperdiçamos um pênalti, que poderia até ter melhorado a classificação com esse gol. Mas faz parte do jogo. O importante foi ter obtido essa vitória para nos dar força, confiança e brigar até o final por uma das duas vagas.